E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? O primeiro encadernado do dia é Aquaman As Profundezas. É, tu viu? Tu mal clicou e o programa já começou. Sim, meus amigos, hoje vamos mergulhar neste jibzinho do Aquaman lançado pela Panini. Primeiro ponto, vamos contextualizar. Por anos, o Aquaman não tinha uma revista própria nos Estados Unidos. Até que em 2011, a DC resolveu reiniciar sua cronologia com os 9-52 e o chefe criativo da editora assumiu os roteiros do Aquaman, junto com o desenhista Ivan Reis. E a fase do Jones durou o todo 25 edições. Galera, e quando isso aqui saiu, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, foi uma revista muito aclamada pelo público, sabe? Foi considerada uma das melhores coisas dessa iniciativa da DC. Muito por conta da abordagem do Jeff Jones, que foi genial. Aqui ele trata o Aquaman como uma piada. Assim, ele sempre foi um personagem que foi ridicularizado pelos fãs, sabe? Ele era o cara que vestia laranja e falava com os peixes. Isso desde aquela série dos anos 70, dos Super Amigos, onde ele aparecia montado num cavalo marinho. Mas isso nunca tinha afetado o personagem direto nas HQs. Então o que o Jones faz é assumir esse lado ridículo do personagem. Durante a história, ninguém leva ele a sério, sabe? Os policiais não levam, os bandidos, até as pessoas que ele salva. E isso deixa a história muito engraçada. Embora eu, sinceramente, eu nunca vi o Aquaman como um cara inútil, sabe? Eu acho que é porque eu cresci vendo o desenho da Liga da Justiça, aquele Liga da Justiça Sem Limites, onde ele se apresentava como o imponente rei de Atlântida. Tem aquele episódio onde ele perde o braço, que é, cara, é muito legal. Ah, bons tempos que eu era adolescente. É, se tu não sabe, eu tenho 27 anos, tá? E não 15. Bom, aqui na história, o Aquaman, ele decide abdicar do trono de Atlântida e vai se focar em viver uma vida heróica junto com a sua esposa na superfície. É quando criaturas bizarras começam a surgir do fundo do oceano e atacar as pessoas. E cabe ao nosso nobre herói colorido salvar o dia. Galera, sério, se tu não conhece o Aquaman, esse aqui é o gibi perfeito pra ti. O roteiro do Jones é sensacional. Ele te apresenta todos os pontos básicos do personagem durante a história. E não é uma história de origem, sabe? Tu consegue entender os poderes do Aquaman, como a cabeça dele funciona. E tudo vai fluindo junto com a história. Enfim, fica a expectativa pra que a Panini lance mais encadenados do Aquaman porque ficou um gancho pra próxima edição. Eu posso estar ficando louco, mas que eu lembre, a Panini disse que existe alguma possibilidade de sair o segundo. Sério, eu curti demais isso aqui. A arte do Ivan Reis tá sensacional. Não deixa de ler. Seguimos para a Lavagem do Chico. Lançamento da Mino Editora, que é uma editora nova aqui no mercado nacional. Eles já tinham lançado o Lamour do Luciano Sales, que sinceramente eu achei terrível, sabe? Parece que é um quadrinho que não deu certo. Embora o Luciano seja um cara muito simpático e eu gosto do trabalho dele, principalmente como artista. Eu gostei muito também do Quarto Vivente, que também é dele. Mas aqui ele não acertou. E agora, essa editora se redimiu comigo com o lançamento de Lavagem. A HQ é escrita e desenhada pelo Chico, que é um dos grandes artistas nacionais de quadrinhos que a gente tem na atualidade. Talvez tu conheça ele pelo Piteco Ingá, que foi um trabalho recente que ele fez pra Maurício de Souza. Eu já conheci o Chico, não pelo Piteco, mas por uma MSP50, uma historinha curta que ele desenhou e escreveu do Astronauta, que é sensacional, uma das coisas mais legais que saíram nesses MSP50. Bom, galera, essa é uma história curta e meio bizarra. Ela trata sobre um casal onde o homem é um criador de porcos que aparentemente ama mais os porcos do que sua própria mulher. E a mulher é uma religiosa que trai o marido com o cara que tem um barco. Ah, lembrei, tá? Detalhe, isso aqui é um quadrinho adulto, tá? Tem sexo aqui. Então não dá pro seu filhinho que você vai traumatizar ele. Enfim, mas que quadrinho bacana. Embora seja uma história meio curta, ela tem poucos balões, ela é carregada de simbolismos e pequenas nuances nas páginas. E nos poucos minutos de leitura que ela proporciona, é incrível como é uma história que te deixa angustiado. Ah, e detalhe, tá? Não é uma HQ que tu pode ler correndo, sabe, rapidamente. Tu tem que ler com calma. A primeira vez eu li rapidinho, acho que eu levei 10, 15 minutos pra terminar, mas na segunda leitura eu já peguei muito mais coisas, sabe? Eu já peguei pequenos detalhes nas páginas, já interpretei melhor o que tava acontecendo. Procura ler absorvendo as páginas. Dá pra enquadrar a HQ na categoria terror psicológico. A história mexe muito com religião e é extremamente aberta a interpretações. Provavelmente se tu ler, tu vai entender algo diferente do que eu entendi. Tá, mas não me interpreta mal, assim, não é uma história vaga. Tu vai entender, provavelmente, a estrutura da história tu vai entender assim como eu. Mas os pequenos detalhes acho que vão diferenciar a leitura. Enfim, fica a recomendação, tá? Se tu gosta de quadrinhos nacionais e que ela é uma coisa um pouco diferente, vale a pena. Embora seja um quadrinho meio caro, se eu não me engano o preço de capa é 50 reais. Mas, cara, é um material capa dura, é uma história nacional. Torço pra que a minha editora lance mais materiais assim. É, mais um ciclo se completa e tá terminando mais um programinha. Fica o link dos últimos vídeos aqui do canal, que é um vídeo sobre a série do Constantine. Por que eu acho que ela foi cancelada, onde eu discorro todo o meu ódio sobre aquela produção. Um vídeo sobre as duas origens do Wolverine, que foram lançadas recentemente. E um videozinho sobre o encadernado do Flash, dos 952. E sobre o Wolverine que saiu pela Salvat na coleção de capa vermelha. Tá, eu acho que era isso, tá? Tchau!